Olá meus amigos, estamos de volta aí pessoal, chegando a Serra do Mar, olha aí a placa, Moret, Santonina, Guaraquiçaba, gente, estamos chegando no comecinho da Serra, e eu continuo aí atrás do Palio, né, acompanhando o Palio, né pessoal, porque a gente está viajando com dois carros hoje, né, eu e minha esposa, vocês sempre vêem a gente junto falando aí no vídeo, né, mas hoje é diferente, hoje eu estou falando aqui, ela não está falando aqui, ela deve estar falando e gravando no outro celular, um carro que ela está dirigindo, né, é esse Palio Prado aí da frente, vocês vão enjoar, enjoar, tem que ver a placa dele até chegar no sudoeste, lá quase na divisa da Argentina, né pessoal, vai ter muito que ver esse, a traseira desse Palio aí, agora eu continuo aqui tomando uma água com gás, só que quando a Isa comprou ela, a água estava gelada, agora já faz tempo que ela comprou ela no posto de gasolina, a água não está gelada mais, e a água com gás, ela não é boa, mas quando está gelada, né pessoal, se ela ficar quente, ela acaba ficando ruim, nossa, aqui nesse posto está bem caro a gasolina, ela resolveu ultrapassar o caminhão, então vamos ultrapassar também, né, aí ó, bora, vamos subir a serra agora, agora a gente vai começar a subir a serra, galera, é longa essa serra, a gente viu acidentes muito feios nessa serra, então tem que ter todo o cuidado do mundo, é um, nossa, olha aí a galera, né, a serra é longa, a estrada é boa, mas é muito perigosa, é, eu ouvi ontem aí umas notícias, né, pessoal, me falaram, morreu aí um pastor, né, acidente de carro, minha esposa falou também que morreu uma pastora também, um outro acidente de carro, parece que tinha uma caminhonete, né, então muita gente está morrendo de acidente nas estradas aí, e a gente sabe, né, galera, é todo o cuidado, tem que ter todo o cuidado, inclusive aqui, bem nessa curva aqui, onde você vê essas placas, aqui é uma rotatória lá do esquerdo, essa bola de mato fica no meio de uma rotatória, entendeu, pessoal, e aqui morreu muita gente, inclusive morreu um colega aí, um conhecido, que a gente se criou junto, ele morreu também num acidente aí, de uma caminhonete, né, tem gente que às vezes pensa que está numa caminhonete nova, né, não tem perigo nenhum, tem gente que pensa que estou dentro de uma caminhonete, estou fora do perigo, sou invencível, não é por aí, pessoal, qualquer carro corre o risco, nada é seguro, seguro mesmo, é só Deus, então, pedir a ele a direção, a proteção, para a gente estar livre dos perigos, e é demais, gente, acontece muito acidente, todos os dias, então tem que ter cuidado demais, você tem que dirigir por você mesmo, por ti, né, e pelo outro motorista, porque muitas vezes o outro motorista, ele não quer causar um acidente, mas às vezes acontece sem querer, pessoal, acidentes acontecem, não é que a pessoa tem intenção, entendeu, não é intencional, eu já vi acontecer acidente intencional, né, certa vez eu estava em cima de um caminhão de boia fria, e o motorista do caminhão, na verdade, o filho do dono do caminhão, era um tal de Lázaro, o dono do caminhão, na cidade de Santa Tereza do Oeste, um caminhoneiro sem querer, acabou fechando o caminhão dele com um furgonzinho pequeno, e aí como dava um caminhão maior, é, intencionalmente depois fechou o outro, seguiu atrás até alcançar o outro, e fechou o outro caminhão, jogou o caminhãozinho pra fora, intencional, graças a Deus, não aconteceu do caminhãozinho bater, nem nada, é, se saiu bem, né, jogou pra fora, e saiu correndo pelo acostamento, né, buraqueira e tudo, mas graças a Deus não aconteceu um acidente, mas o pior poderia ter acontecido, porque ele fez isso intencionalmente, né, fez tudo pra bater no outro, pra jogar o outro pra fora, e graças a Deus não aconteceu o pior, né, isso é acidente provocado, o cara faz intencionalmente, eu acho um espírito de covardia, né, então, eu sempre digo, pessoal, o acidente acontece quando alguém quer que aconteça, ou quando acontece por acidente mesmo. A gente tem um sistema de dirigir, de andar nas estradas, cuidando, protegendo, evitando, assegurando que nada venha acontecer de ruim, nem pra gente, nem pros outros motoristas. O interesse da gente é salvar, ajudar, proteger, defender, socorrer quando podemos, que a gente viaja muito, vê muita coisa grande acontecer, muito perigo, muito acidente, muita coisa, a gente ajuda as pessoas, a gente socorre, a gente protege, vai evitar acidente, pessoal, só que tem gente que busca acidente. E aqui, como vocês estão vendo, a gente tá subindo a serra do mar, essa serra é longa, pode ver, o páreo lá sobra o motor, só que eu vou subir devagarinho, porque a van não anda ali, gente, ali, a Isa encostou o carro, vou encostar atrás dela, não sei por que que ela encostou, talvez ela vai querer que eu vá na frente dela, né? Quer que eu vá na frente? Ó, o negócio vem na frente, ó. Tá na reserva. Tem quanto? Tá na reserva. Você tá no vermelho? Tá. Por que que tu não parou lá embaixo do posto? Não, ela tava no cima, agora ela caiu lá embaixo. Não, então tem, é só folia. Ela não vai acabar até chegar em São José. Nós não temos gasolina nenhuma aqui, né? Não sei, eu acho que não, né? Aquela que tava na roçadeira. Tá lá? Tá lá? Tá lá? Tá muito baixo, hein? Eu passei tudo, eu passei tudo, eu passei um carro, outro, é, a mulher pode gravar. Tá lá? Não, não. Não vai, eu deixei o metro frente. Queira? Pode. Queira? Queira? Sim, ainda. Aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Pausei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.